Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos a mais uma receita, uma receita de bolo de milho, super cúmido, cremoso e maravilhoso e para piorar toda a situação, vem aí um brigadeiro super saboroso de milho também. Esse bolo é um bolo muito prático, maravilhoso de fazer, sem mais delongas, vamos à receita, toda a descrição dos ingredientes estará aí na descrição do vídeo. Bom, a massa vamos fazer toda aqui no liquidificador para você ver como é prático e super fácil de ser feito. Vamos colocar aqui os nossos ingredientes, aqui eu tenho os ovos, o nosso milho, estou usando de latinha mesmo, açúcar, manteiga, Esqueci aqui meninas de pegar o leite, bom, leite e coco, aqui eu estou usando o coco fresco, mas se você não tiver, usa aí o de pacotinho mesmo. E aqui eu estou usando aquele tipo milharina, aquele flocão, apesar que esse aqui é aquele mais flocado, mais grosso, aquele que é vendido como flocão de milho. Aquele que a gente utiliza para fazer o cuscuz, não o paulista, aquele que os nordestinos, que é o que fazemos no vapor. É tipo milharina, eu acredito que todo mundo bem conheça. E só bater tudo isso aqui. Vamos bater? Bom gente, já aqui ó, batido ó, ele fica a textura da massa. E aqui agora, vamos aí, colocar o fermento em pó. E só mexer tudo. E agora vamos colocar aí na nossa forma para levar o fermento. para levar para ação. Bom gente, aqui eu tenho uma forma, ó, coloquei papel, manteiga e untei as laterais. E essa forma é de 22 centímetros. E vamos colocar aqui, ó, para mocionar um minhas a massa. Esse bolo, meninas, é um espetáculo, né? Ele é muito saboroso. E como ele não vai farinha, tudo é milho e fica sensacional. Para quem aí só faz voa em festa junina, ó, apesar que já passou, né, né? Esse bolo é um ótimo bolo para você fazer. Agora eu vou levar em forno pré-aquecido, assim, de 20 graus, por uma média aí de 25 a 30 minutos. Como eu sempre falo, isso depende muito aí de cada forno. Bom gente, agora por enquanto que o nosso bolo está no forno, vamos começar aqui a fazer o nosso maravilhoso brigadeiro. Aqui eu peguei o milho, ó, bati e aproveitei e coloquei o coco ralado para hidratar, né? Aqui, ó, então está o creminho do milho já com o coco ralado. Coloca aqui na panela. E aqui, meninas, para bater, eu coloquei o coco, tipo, uns 20 ml de leite, só para ajudar, né, a bater no liquidificador. E aqui eu tenho o nosso maravilhoso leite condensado. Gente, esse brigadeiro de milho é maravilhoso, gente, vocês vão amar. Esse bolo, ele é muito gostoso, gente, para quem gosta de milho, vai assim, simplesmente amar, porque é muito saboroso. Massa por um milho. Brigadeiro de milho. Não tenho o que errar, gente, é só uma maravilha. E aqui, manteiga, eu estou usando manteiga, manteiga mesmo, gente, nada aí de margarina. E ligar o fogo. E mexer em ponto de brigadeiro de colher. Bom, gente, chegou aqui no ponto, ó, ele fica fazendo aquelas bolhas, assim, grandes. E ele está próximo, ele está bem cremoso, ele está próximo do ponto de enrolar. Mas eu não quero enrolar, eu quero ele bastoso, porque ele vai servir, né, de cobertura. Agora, só desligar aqui o fogo. E vou colocar numa panela, para que ela possa resfriar. E agora, só aguardar tudo esfriado, para que possamos aí montar o nosso maravilhoso bolo de milho, com um brigadeiro delicioso de milho. Bom, gente, aqui, ó, bolinho dourado, bem gostoso. Vamos aqui virar. Ó, saiu bem fácil. E vamos aqui tirar o papel manteiga. Prega, ó. Como eu falei, galera, ele já é um bolo úmido. Mas, eu quero só umedecer um pouquinho a mais ele. Cadê? Aqui eu fiz uma mistura de leite comum, com leite de coco e um pouco de açúcar. Aí, eu vou, aqui, ó, fazer assim. E, pegar aqui o nosso maravilhoso bolo de milho. Ó, bem gostoso. Molhar ele aqui, tortinho. Uma calda bem gostosa, que além de umedecer ele, vai estar agregando aí mais sabor ainda. Vou deixar aqui, agora, ele absorvendo por uns 10 minutos. E o meu brigadeiro também já está aí frio, para que possamos aí finalizar ele. Bom, gente, já aqui, ó, umedecei, já umedecido e já úmido. Coloquei aqui, ó, meu brigadeiro maravilhoso. Aqui, ó, o meu saco. Estou utilizando aqui o bico perlé, só para fazer um charminho aqui. E vamos, agora, colocar aqui, ó, sobre o nosso bolo. Vou fazer assim, ó, um biquinho super prático, nada difícil, aqui sobre todo o nosso bolo. Bom, gente, aqui, ó, super bonito. E para dar um pouquinho especial, eu vou confiar aqui canela. Canela em pó. Aqui, ó, aqui, ó, dando aquele charminho. Ó, bem gostoso e bem bonito. Está pronto, gente, o nosso bolo maravilhoso de milho com brigadeirinho aí de milho. Olha que lindo, gente, que lindo. Vamos aí cortar para ver? Estou ansiosa. Bom, gente, faca. Quem está com a porta? É bem. Agora sim. Faca. Vamos fazer uma bela fatia. Ai, gente, que delícia. Eu amo esse bolo. Ele é maravilhoso. Gente, para vender, tem uma ótima saída. Ó. Olha aqui, gente, ó. Camada do bolo úmido com brigadeiro. Deixa eu ver aqui. Estou sem nem um garfo aqui perto, meu Deus. Olha como fica por dentro. Cheio de garfinho aqui. Gente, está maravilhoso. Sacrifícios permita esse bolo. Os melhores bolos que eu já comendi, milho. Simplesmente maravilhoso. Tenho certeza que vocês irão amar. Receita prática, fácil, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, galera. Usei aí a agritividade de vocês. Esse é um bolo maravilhoso. E quem gosta de milho, vai simplesmente viciar nesse bolo. Que é muito maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem muito bem a receita. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.